Seis e meia da manhã eu sem graça Ela me dizendo que tudo isso passa Olho nos seus olhos e ela sempre disfarça Quer ver o meu mundo com a mesma graça E como é que eu vou explicar que eu Me sinto vivo com você aqui Todo vazio que você preencheu E o motivo de sempre sorrir Quando olho você lá da sala Toda bobona com o meu cachorro Ela veio de graça e corre pela casa Por isso eu quero ver você no topo Mesmo se um dia eu for camisa 10 Te cubro de ouro da cabeça aos pés Negra eu te juro que se acontecer Trago a paz do mundo todo pra você É que eu te beijo e nunca pede a graça Vai acreditar que sua paz me agrada E se eu te falar que seu abraço tem carga Toda energia que eu preciso e mais nada E eu posso te explicar que tu não vai entender Que quero terminar com você Posso te explicar que tu não vai entender Que quero terminar com você É que eu ando meio estranho e já faz um tempo É que eu lembrei que não te vejo, nega faz mó tempo O tempo anda bem chuvoso, mas não é sobre o tempo Lembro faróis de chuva e dois bobões ali correndo As vezes fico meio só Mas só quando não tô te vendo Lembro de tu no lençol Dizendo que meu cheiro era estupendo Me leve a mão, me leve pra um quarto Então não me leve a sério Esse mundo é tão chato Então não me leve a mão Me leva pra vida toda Conversar na tarde toda Isso que é uma vida boa Seis e meia da manhã eu sem graça Ela me dizendo que tudo isso passa Olho nos seus olhos e ela sempre disfarça Quer ver o meu mundo com a mesma graça Como é que eu vou explicar que eu Me sinto vivo com você Aqui todo o vazio que você preencheu E o motivo de sempre sorrir Quando olho você lá da sala Toda bobona com o meu Achou Ela veio de graça e corre pela casa Por isso eu quero ver você no topo Mesmo se um dia eu for camisa 10 Te cubro de ouro da cabeça aos pés Negra eu te juro que se acontecer Trago a paz do mundo toda pra você É que eu te vejo e nunca pede a graça Vai acreditar que sua paz me agrada E se eu te falar que seu abraço tem carga Toda energia que eu precise e mais nada Eu posso te explicar que tu não vai entender Que quero terminar com você Posso te explicar que tu não vai entender Que quero terminar com você